A base governista está unida. Não existe crise com os aliados. E o corte das emendas para o carnaval não tem nada a ver. E não é retaliação por ter sido criada uma CPI para investigar o que está acontecendo com o dinheiro dos fundos, especialmente do FETAB e do Fundeb. Estas declarações são do governador Pedro Taques, referindo-se aos parlamentares que dão sustentação ao governo na Assembleia Legislativa. Seria até bom que isso fosse verdade, mas não é bem assim, não. Existe crise, sim, e ela já está fazendo estrago. Para comprovar como é grande este clima de tensão, nenhum deputado compareceu nesta quinta-feira na posse do novo secretário de Fazenda, que é a mais importante de todas as secretarias, porque é lá que fica a chave do cofre. E o problema, com certeza, não é com o procurador Rogério Galo. Toda essa insatisfação é com o chefe dele, o governador do Estado. É que a turma lá da Assembleia está revoltada porque não foram liberadas as tais emendas parlamentares, onde cada um tem direito a seis milhões de reais que são utilizados para realizar obras nos municípios. O desespero é grande porque estamos num ano de eleição. Os deputados alegam que precisam dar uma satisfação para os eleitores das regiões que representam. Não deixa de ser verdade, mas o que sempre se ouviu por aqui é que essas emendas, numa combinação com os prefeitos, acabam tendo também, para usar um termo que está na moda, desvio de finalidade. Mas isso deve ser pura maldade, não é mesmo? Eles querem mesmo é atender a população, melhorar a vida do cidadão. O governador explicou que só vetou as emendas para o carnaval por causa da enorme crise financeira e que não é uma represália pelo fato de terem criado uma CPI para investigar o governo. E Pedro Taques ensinou que quem não gosta de samba, bom sujeito não é. O problema é que, se não for liberado o dinheiro das emendas, os deputados vão continuar fazendo o carnaval até na quaresma.